Cara, e a parada dos bordões. Cara, tem muita coisa maneira com esse negócio de bordões. Eu mesmo acabei criando alguns aqui e faz sem querer, né? Como é que foi? Você pensou, pô, tem que criar um bordão. Você ouvia os bordões, qual o bordão que você gosta, que você se inspirou. Como é que é? Fala um pouquinho dessa parada dos bordões, porque tem que ter, né? Tem que ter. Assim, na verdade, não é que tem que ter, acho que marca, né? Assim, não dá pra você usar também toda hora, né? Porque se você usar toda hora, não fica de graça. Perde a graça, né? Então tem que ser em momentos pontuais. Todo narrador na hora do gol tem um bordão, né? Galvão, olha o gol, né? Enfim, pro gol. É pra comemorar, porque antes era comemorou. Bateu, comemorou! Entendi. Agora não, é pra comemorar, que é mais pra cima. E o Edson Mauro, da Rádio Globo, que me deu essa dica, que é, mas só se comemorou, tá legal, mas acho que pode melhorar. Acho que é pra comemorar, fica mais bacana na hora do gol, né? E o é pra comemorar, você usa pra muita coisa, né? Então, assim, você pode usar pra várias coisas. Então, às vezes eu recebo mensagem, pô, tô aqui brincando de futebol com o meu filho, e ele fala, é pra comemorar na hora do gol. Então, isso é legal. Então, é pra comemorar, é o bordão principal na hora do gol, né? Quando tem gol, chutou, é pra comemorar. Sim, sim. Gol. E tem até postado nas redes sociais agora os últimos gols do Flamengo, e a galera tem compartilhado bastante, né? Porque é isso, é legal. Como, de repente, a pessoa não vê a transmissão na FlaTV, mas ela quer, pô, quer ouvir como comemorar o gol, né? E aí tem outras frases também, que eu uso durante a transmissão. Então, trabalha essa ansiedade, quando, sei lá, alguma coisa acontece errada, quando o repórter quer dar uma informação que era pra dar depois, vem ali numa brincadeira. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Vai, mas você, isso é criado. Saiu e você percebeu e anotou, ou você quis criar? Você quis fazer com que acontecesse? Porque a galera, às vezes, tá começando, sabe? Porque a ideia do Storycast é essa, passar a experiência que você tem pras pessoas se construírem. Eu acho que pode ser criado, ou pode ser algo que você falou e que, sei lá, alguém falou, ó, isso aí... Isso é bom. E, cara, o bordão, se você ouvir histórias de narradores, tem um bordão que o garotinho, por exemplo, falou que um bordão surgiu de um morador de rua, cara. O cara falou uma parada e falou, opa, esse negócio aqui, acho que... Eu não lembro qual é agora o bordão. Mas, sim, pode surgir de uma frase engraçada do teu amigo. É legal a gente estar atento... Atento a, sei lá, uma frase, pô, de um irmão, de um primo, de um tio. Você pode pegar uma coisa dessa e adaptar numa narração, né? E quando você... Acho que eu acho, quando tu vive a atmosfera, o seu cérebro acaba se atentando pra isso por si só. Por si só. É como se fosse um comediante. O cara escreve uma piada. Pô, ele pode ir em um público que essa piada vai dar certo e outro público não. Ou pode ser uma piada que é unânime pra qualquer público. Então, é ir testando, né? É ir testando. Por exemplo, música também, que bomba, né? Na hora do gol dá pra fazer uma adaptação. Então, é estar atento a essas novidades. Eu quero saber se tu tá atento. A galera tá atenta, bandido? Os mais conhecidos... Eu só esqueci o nome do dono do bordão. Olho no lance e pelas barbas... Silvio Luiz. Silvio Luiz. Silvio Luiz. Que é o mais... Que não gritava gol, né? É... Ele não gritava gol. Não, mas Silvio Chabalho. Mas esses dois bordões são os mais... São os mais famosos. Mais conhecidos. Mais conhecidos. Abriu a caixa de ferramentas. Silvio Luiz era brabo demais, né? Silvio Luiz era brabo demais. É. E, por exemplo, é um cara que... Que eu me lembro e não trabalhou na Globo. Que foi sempre a grande transmissora de jogos. Ele é mais ligada em São Paulo, né? É, é. É, é. É, RedeTV, na Band. É, Band. Como aquele que faleceu da Band também. Luciano Duvalle. E esse era que não tinha tanto bordão, o Luciano Duvalle. Era um cara que não tinha tanto bordão. Mas que era muito técnico, né? Narrando. E um vozeirão também é absurdo, né? É isso, né? A gente sempre fala, por mais coisa que o cara queira, tem um quesinho da natureza que o homem lá de cima... É, porque tu imagina, se o cara ficar cinco anos, se o cara tiver uma voz também chata, porra, ele fala, porra, essa voz não dá, cara. Chata, muito aguda. É. É, sabe assim? Porque quem tá ouvindo, quer ter prazer, né? Isso, isso. Às vezes tá sofrendo, quer ter o mínimo de prazer. É, mas acho que é ser íntimo, né? Ser íntimo. Acho que é uma voz agradável, na verdade. É porque, na verdade, em anos, sei lá, em anos passados, anteriores, né? O cara ser locutor de raio, tem que ser aquele cara, né? Locutor padrão, aquela voz. Hoje em dia, não. É uma parada... O podcast, por exemplo, são vozes diferentes, né? A gente tá aqui, tá falando com um monte de gente aí, pô. É, acho que, sei lá, na verdade, não é só a voz, né? É o jeito, é como você fala, como que essa pessoa, sei lá, te olha, o teu perfil, o teu jeito de vestir, então... É o carisma, é o carisma. E assim, nem todo mundo tem, né? Não se compra, não se pratica. Ou você tem carisma, ou você não tem carisma, né? E você herdou isso de quem? Teu pai era pai, mãe, avô? Cara, na minha família não tem nenhum locutor. Nem cantor? Nenhum cantor, nenhum jornalista. Mas com a voz. Às vezes ninguém teve o empurrão do teu amigo lá, do Denilson, não é isso? É, do Denilson. Mas a galera podia ter alguma... A minha mãe, ela é muito comunicativa. Tem uma voz bonita também. Vem cá! É, meu senhor! Agora! Olha o chinelo voando. Agora fala o nome todo. É a porrada que vai tomar. É assim, minha mãe tem uma voz muito bonita, meu pai nem tanto. Mas, cara, não tem, assim, nenhum cantor, nenhum jornalista, ninguém que trabalhe com a voz, assim, em si, na minha família. Pelo menos eu não tô lembrando agora. Mas não teve, assim, perto não teve nenhuma inspiração, sabe? De voz. Mas tem böyle início. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.